Pois é, e o todo foi dividido em três partes iguais, quando pegamos a coroa de louros e dividimos em três pedaços. Para com isso! Não quer fazer nada, sabe por quê? Porque as suas deduções geniais estavam erradas e eu não sou o Kira! Eu me lembrei dos velhos tempos. A gente tinha bem pouco espaço também. É, eu sei. Mas, é que eu tô a ponto de enfrentar o momento que eu mais tenho medo na vida. Lorena, Lorena, meu amor, eu não sabia... Mas o mandão da vizinhança geralmente é uma criança, você sabe, né?